Bom pessoal, isso aqui é um negócio, pode parecer meio doido o que eu vou falar, mas reduz bastante o estresse de quem está competindo, é ter balanças. Então a gente trouxe balanças, eu até comprei uma mais aqui, que eu precisava de uma, mas a gente foi controlando o peso, para quem tem que fazer, tem que competir em uma categoria de peso, não ficar saindo, tendo que ir na farmácia, que farmácia, e principalmente num país que não é o seu, você não tem, aqui as distâncias são muito grandes, então você tem esse controle muito maior, reduzir o estresse quando a gente está competindo fora do país é extremamente importante. Então eu recomendo a gente ter sempre uma balança, né? Tá bom, aqui são as nossas coisas de comer, e ali é, todo mundo tem certa vaidade, né?